Oi gente, então 2022 chegando e nós já estamos aqui com um projeto novo. Que legal né gente, a gente mostrar novidades e hoje a gente vai mostrar uma clínica que a gente desenvolveu aqui na Zona Sul. Projeto totalmente aí gente, inovador, aproveitando que já existia e eu vou mostrar a solução que nós encontramos aqui para a área externa. Então, gente, vocês estão vendo esse paredão verde aqui ó, maravilhoso tá, que quem chega aqui na clínica já se depara com esse verde. E aqui gente, um detalhe que nós utilizamos, porque assim, aqui é descomplicar né, então como a cliente já tinha uma vegetação natural, que eu vou mostrar aqui para vocês, olha aqui gente, isso aqui tudo é vegetação natural. E tinha muitas falhas tá, e nós queríamos sim aproveitar esse paredão da vida, colocar o logo, a identidade visual nesse paredão. E nós utilizamos o que? A vegetação permanente. Olha que legal gente, que picou. Essa vegetação permanente gente, ela é aquela vegetação própria para a área externa, porque ela tem a proteção UV. O que que isso significa gente? Que a gente pode sim usar a área externa, não desbota, e ela tá sempre assim ó, bonita. E olha que demais gente, parece natural né, você precisa chegar perto para ver a diferença. Então esse foi um dos recursos que nós utilizamos aqui, na fachada da clínica, trazendo essa natureza né, não desmerecendo o que já existia, e valorizando sim o espaço verde. Então quem chega aqui na UIP clínica, aqui na zona sul, já se depara com esse paredão verde, com a identidade que nós tiramos partido. Outra solução legal que nós utilizamos aqui nesse projeto de área externa, é a iluminação. Porque a iluminação gente, ela tem um papel aí fundamental para valorizar o que já existe. E aqui a iluminação, nós utilizamos ó, a iluminação indireta, focando todo esse paredão. E nós utilizamos também ó, essa iluminação direta gente, em toda a fachada da clínica tá? Que a gente vai mostrar aí nas imagens. Música Música Música